Boa tarde, amigos. Estou eu aqui de novo para contar para vocês mais uma das minhas façanhas que eu sou assim. Comigo é o tudo ou nada. Eu tenho que fazer arte, eu tenho que me machucar porque, infelizmente, é assim que eu sou. Por melhor que eu tente fazer a coisa certa, fazer certinho, para dar tudo correto, mas eu acabo me machucando. Isso desde a infância, como eu já contei algumas histórias para vocês, tem mais para contar, mas eu já estou aqui para contar uma que me aconteceu há três anos atrás. Então, foi agora bem recente. Uma das histórias que foi bem doída também. Porque sempre todas elas são doídas e essa também foi bem doída. Que, para variar, eu sou curiosa, adoro mexer nas coisas. Eu sou do tipo que eu não sei ver nada quieto, eu tenho que estar mexendo. Se alguém está fazendo alguma coisa, eu me meto junto. Estou sempre fazendo alguma coisa. Minha filha, então, tem umas histórias que se eu deixar ela contar. Algumas que eu já aprontei, vai ser outra temporada de histórias de acidentes na Cleide. Mas essa foi um acidente até bem grave. Mas que eu sobrevivi com algumas cicatrizes, que eu vou mostrar para vocês ao final do vídeo. Mas sobrevivi. Por quê? Porque foi um dia, assim, atípico. Para dizer atípico do meu jeito, mas é. Eu estava fazendo, mandei fazer uma obra no telhado da minha casa. Até aí tudo bem, normal. Você não faz a obra no telhado da casa. Normalmente, né, é o que acontece. O homem é que olha, que vigia a obra, que vigia pedreira e tudo. Só que aqui em casa, não. Aqui em casa, quem é a metida que sou eu? Eu que me meto em tudo. Se eu boto um bombeiro para consertar um cano, eu estou lá junto. Se eu boto um eletricista para consertar um fio, eu estou junto. Eu estou sempre assim. Estou sempre me metendo, porque eu sou desse jeito. Então, eu contratei uma pessoa para consertar, mexer no telhado aqui da minha varanda. E não satisfeita, um belo dia, o carpinteiro, né, ele resolveu atrasar. Atrasar, o que foi que eu fiz? Eu vou fazer. Vou ver como é que está as coisas lá em cima. Né? Coloquei uma escada e resolvi e ver o que estava acontecendo, se estava tudo certinho, olhando a obra. Só que não tinha ninguém em volta, né? Então, eu estava sozinha. Mas eu falei assim, não, sozinha não dá certo. Eu tinha uma secretária que ficava comigo, me ajudava em casa e pedi para ela. Para ela segurar a escada para mim, para poder ir lá em cima olhar o telhado. Gente, aí começou tudo errado. Aí começou o erro da Cleide. Fui pedir uma secretária para segurar a escada. Mas lá fui eu. Eu peguei, botei a escada, né? Eu podia ter usado a escada em forma de ver, assim, que ela fazia assim. Não, resolvi abrir e botar ela desse jeito, nessa posição. Então, ela ficou assim no telhado. Então, eu pedi o quê? A secretária segurasse a escada enquanto eu fosse lá em cima olhar o que estava acontecendo. E eu subi. Estou bem lá em cima, olhando o que está acontecendo. Seu serviço estava direitinho, só que eu não cheguei a passar para o telhado. Fiquei lá em cima no topo da escada, olhando o telhado. A minha secretária, eu não sei por que cargar as d'água, o que deu na cabeça dela, que ao invés dela continuar segurando a escada contra o telhado, ela me faz o favor de virar para trás da escada. Então, o que ela fez? Ela, em vez de segurar contra o telhado, contra o telhado, ela segurou assim. O que aconteceu? Fez isso, a escada. Naquilo que a escada fez isso, aquela fração de segundos que passa assim na sua cabeça, eu me vi caindo com escada e tudo em cima dela e ela, que Deus a tenha, porque infelizmente ela morreu, mas não morreu nesse acidente não, gente, porque quando eu vi que a escada ia cair assim, né, o que eu fiz? Eu pulei de lado, pulei de lado e caí de lado no chão. quando eu caí, nossa mãe do céu, eu acho que eu nunca gritei tanto na minha vida. Olha que eu já gritei, eu já me machuquei bastante, eu já gritei bastante, mas dessa vez eu gritei, eu gritei muito, só estava eu e ela dentro e em casa. Eu gritava no chão e ela igual uma pata tonta em volta de mim, sem saber o que fazer e eu ali gritando que sentindo muita dor, muita dor que eu olhei para o meu braço, minha mão estava para um lado, meu braço todo torto, sangue no chão, eu fiquei, eu gritando e ao mesmo tempo meio que em estado de choque, sem saber direito o que estava acontecendo. Eu sei que meus gritos foram tantos que tinha gente em cima do telhado da minha churrasqueira que é a vizinha que faz nível com o vizinho, de repente tinha vizinha entrando pela minha casa dentro que eu não sei nem como, todo mundo ali correndo tentando me socorrer, uma vizinha especial que é muito minha amiga que chegou perto de mim tentando me calma, Cleide, se acalma, se acalma, se acalma, é aquela coisa toda e eu falei assim, então, foi nada não, foi só destranquei o braço aí ela virou e falou assim, cara, eu estou rindo agora, na hora tinha ninguém rindo, ela virou e falou assim, Cleide, eu acho que você não, você não só destrocou o braço não, Cleide, eu acho que você fez algo mais aí nesse braço e naquilo todo mundo ele tentando me consolar ali um pouquinho até os bombeiros chegarem, porque tiveram que chamar o corpo de bombeiro para me socorrer, porque até então eu não sabia por que, como motivo do corpo de bombeiro, eu caí, que veio o braço, então, mas que o braço, vou no hospital, a minha amiga não fica parada, não se mexe, deixa o bombeiro chegar, aí que eu fui realmente olhar como estava o meu braço, eu olhei para ele realmente, realmente alguma coisa, ele estava tudo muito errado, porque tinha osso do lado de fora, gente, vocês não tem noção, que tinha osso saindo aqui, bem aqui, saindo osso aqui, essa mão aqui, ela soltou, ficou presinha só pela pele, aí eu não gostei de ter visto aquilo, eu chorava para caramba, e gritava, aí que eu fui gritar de dor, aí quando eu olhei para cá, eu vi que isso aqui meu, estava solto, eu queria mexer esse braço, não conseguia, aí fui entender porque eles chamaram o bombeiro, eu não conseguia mexer o braço, o braço estava solto, eu tinha feito o favor de quebrar, aqui, ó, eu quebrei todo o ombro, e quebrei aqui, o úmero aqui, tanto que ficou com esse problema, fez essa quebradura feia, mas aí tudo bem, chegou o bombeiro, foi tentar prender meu braço, e ficaram, como é que vamos descer com ela, que tem que descer de maca, eu falei assim, ele falou assim, como é que vamos descer lá de maca, com, numa escada, aí eu, eu, gente, eu sou, eu acho que eu não bato bem na cabeça não, porque eu virei para o médico, e falei assim, doutor, se eu só prender meu braço, eu desço andando a escada, aí ele falou assim, você não tem certeza disso? eu falei assim, ué, vou fazer o que? você não tem como descer aquela escada ali, com, com maca, ele foi, me prendeu todinho, o braço, e foi, aí eu falei para ele, você segura meu braço então, você agora segura ele, que eu desço, aí o que aconteceu? ele segurou meu braço, gente, que dor, eu tirei força, eu não sei de onde, não sei de onde, eu tirei uma força daquela, e consegui descer, fui até lá embaixo, chegando lá embaixo, eles me colocaram na maca, me prenderam todinho, lá fui andar de ambulância, pela primeira vez da vida, gente, é muito ruim andar de ambulância, primeiro que você sente, todas as pedrinhas do caminho, quando você está machucada, dói tudo, e eu não gostei, me senti presa, dentro daquele negócio ali, dois médicos assim, no meu lado, e aquilo ruim, foi muito ruim, eu sei que eu cheguei no hospital, me pegaram, botaram lá, dando emergência, até aí, estou lá, mesmo botaram um pouco de remédio no sono, eu estou mais ou menos tranquilo, mas o braço está doendo, chega um médico maravilhoso, chegou perto de mim, eu digo maravilhoso, porque eu guardei o rosto dele até hoje, porque a dor que ele me fez sentir, foi outra dor, danada, ele simplesmente, quando ele olhou meu braço, olhou minha mão, ele pegou esse dedão meu aqui, puxou assim, para botar os ossos para dentro, mas isso ele não me deu anestesia, ele não me deu remédio para dor, ele não me deu nada, foi a seco, quando ele fez isso, eu dei um gritão grande, eu não sei, eu não sei, como aquela hora, eu não fiz sentido as causas, de tanta dor, ele botou para dentro, e enrolou, até aí tudo bem, acho que estava bom, eu só enrolar, engessar tudo, e ia resolver o meu problema, aí daqui a pouco, eu estou vendo meus parentes, minha filha, meu filho, meu companheiro, todo mundo correndo, para me tirar dali, me botaram em outra ambulância, e me levaram para uma clínica particular, eu quis saber o porquê, que eu estava indo, o que estava acontecendo, eles falaram, não Cleide, está tudo bem, tudo bem, tudo bem, minha filha não, cheguei lá no hospital, na clínica, estava minha filha, meu filho, está tudo bem, tudo bem, aí fui internada, eu falei, está legal, está tranquilo, eu fiquei sabendo, porquê, que me tiraram do hospital, fiquei sabendo, que lá no hospital, eles falaram o seguinte, não tem jeito, braço dela não, nós vamos cortar, e deixou meus parentes, em polvorosa, como vai cortar o braço, minha filha, então como vai cortar o braço, da minha mãe, não vai cortar não, todo mundo se mexeu, começaram a se mexer, e me tiraram daquele hospital, e me levaram para o hospital, para a clínica particular, e lá, graças a Deus, o ortopedista olhou, falou assim, olha, tem jeito, vamos prender o braço dela, no lugar, não vou, não vou, vai ficar, vamos estudar, isso era uma sexta-feira, vamos estudar, como é que vamos fazer, passou a sexta, sábado, domingo, internada, na segunda-feira operaram, depois da cirurgia, fiquei no CT em dois dias, você nem vê, como é que as coisas é, como foi grave, fiquei no CT em dois dias, aí o médico veio conversar comigo, depois que me mandou para o quarto, e me explicar, que eles botaram o braço no lugar, prenderam ele, com um monte de parafuso, tem parafuso, tem placa, tem um monte de coisa nesse braço, só que, ficou o braço no lugar, só que o braço não faz mais isso, ele, não tem tanto movimento mais, ele tem um limite de movimento, mas o braço está no lugar, agora vocês veem, a que ponto chegou a minha arte, né, então, eu sou assim, eu não faço pouca coisa não, quando eu faço, eu faço, eu faço para valer, então gente, essa é mais a minha história de hoje, mas escapei de novo com vida, escapei, dessa vez, não tão ilesa, mas foi mais uma somatória, de cicatrizes, para a minha vida, e mais lições, e vocês acham que eu aprendi? Que nada, continuo metendo no meu nariz, onde não é chamada, e continuo fazendo as minhas artes, tem muito mais para contar para vocês, assistam o meu canal, se vocês gostaram da história, se vocês gostaram do meu relato, se inscrevam no meu canal, dê seu like, compartilhe com os amigos, tá, e espero vocês para a próxima história, muito obrigada pela atenção, tchau, 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 Obrigado.